Fala galera da FDN Brasil, tudo beleza? Eu sou o Daniel, vou estar fazendo esse vídeo bem rápido, até com uma gameplay de Call of Duty aí no fundo só pra atualizar vocês sobre o Unturned e o que aconteceu na beta Bom, 2, 3 dias atrás, ninguém estava mais conseguindo acessar o modo online do Unturned, somente o modo offline e muita gente achou que a beta tinha sido fechada ou algo do tipo, mas não, é um problema que eles estão tendo inclusive a Microsoft já lançou aqui uma mensagem pra nós, membros insiders a mensagem é o seguinte Obrigado por participar da beta de Unturned estamos investigando a causa de alguns problemas que os players andam nos contactando como problema de conexão e problema temporário da network um erro que está acontecendo quando você tenta entrar em partidas online mais ou menos aqui resumindo a tradução em inglês que eles estão colocando nós estamos trabalhando pra arrumar esse problema e logo nós traremos novas informações pra vocês muito obrigado e seja paciente então, não, a beta não fechou, tá? Ela vai voltar tá tendo um problema, eu acho que é o que eu tinha comentado no grupo no Facebook do Unturned muita gente jogou a beta e acho que acabou os servidores não deram conta ou eles tiveram algum problema lá nos servidores deles e aí, deles, desculpa, e aí acabou dando esse problema então, fiquem tranquilos que em breve, provavelmente eles já vão lançar um update e quando esse update lançar, eu já vou postar aqui no canal, beleza? esse vídeo é bem rápido mesmo, só pra informar vocês a Microsoft não tinha anunciado nada, anunciou hoje, agora, de madrugada, lançou como eu falei, vai ser um vídeo rápido, muito obrigado por assistir, valeu!